Fala galera, Arthur aqui e sejam muito bem-vindos à série de vídeos sobre DeFi. Já aproveita e te inscreve no canal para ser notificado dos próximos vídeos que estão por vir. E se esse vídeo ao final te agregar de alguma forma, já deixa o seu like, compartilhe e chega de enrolação, bora lá para o vídeo. Como as finanças descentralizadas podem tornar o investimento mais acessível? Então, a maioria da população mundial não tem acesso a mercados de ativos globais, não tem acesso ao mercado financeiro. Imagina aí que a maioria da população não tem acesso ao mercado financeiro. E principalmente porque significativas barreiras geopolíticas, barreiras geográficas, custos, custos associados à transação. Isso acaba criando uma barreira muito grande das pessoas com pouco dinheiro, pouca riqueza, de fazerem investimentos. E justamente a descentralização nas blockchains, ela visa dar essa oportunidade para diversas pessoas. Agora, vamos fazer um exemplo aqui, vamos ter um exemplinho aqui, mas é a mesma coisa que um brasileiro quer investir no exterior. O exterior, o brasileiro quer investir no mercado americano, ele já, o nosso real, ele é, hoje está em torno de 5 e pouco, o real está em torno de 5 e pouco dólares. Então, quanto mais a nossa moeda se desvaloriza, mais vai ficar difícil para um brasileiro investir no mercado de ações americano, que é o mais consolidado. Certo? Então, o que acontece? Justamente para dar acesso a essas pessoas com baixo capital, a mercados financeiros, a ideia é... Então, são diversos os fatores que... por que fazer isso? Então, uma das questões é que, de fazer finanças descentralizadas, é que o dólar, ele perde valor em média, 2,27% ao ano por inflação. E só que o mercado de ações, ele provém, um retorno anualizado em média, isso de 1995 a 2014, em média, anualizado de 6,7%. Por isso que é interessante as pessoas investirem, porque se elas deixarem o dinheiro parado, mesmo em dólar, ele vai perdendo valor para a inflação. Outra coisa que a gente tem que observar, por exemplo, depende da região onde tu nasce, a geografia, ela acaba também influenciando no teu acesso a mercados financeiros. Por exemplo, os americanos, 52% de adultos americanos, eles investem no mercado de ações. Já os indianos, lá na Índia, apenas 2% dos indianos investem no mercado de ações da Índia. E, no México, 2,6% dos mexicanos investem no mercado de ações mexicano. Então, você olha aí, você olha como o lugar onde você nasce influencia também ao teu acesso ao mercado de ativos, ao mercado financeiro. Então, como aqui diz o slide, é uma loteria geográfica, dependendo de onde você nasce. Outra coisa também é, como está mostrando aqui, o gráfico, o mapa, a receita média do americano é 49 mil. A receita per capita do americano é em 2016, 49 mil dólares e o total de ativos financeiros dele em 2017 é 235 mil, isso para um americano. Agora, você olha ali também na Europa, também é bem alto e agora você compara com o Índia e com o México que, enquanto ali o americano recebe 49 mil dólares em média, o mexicano recebe 6,9 mil dólares e o indiano 1.400 dólares mais ou menos, o mexicano 6 mil dólares, quase 7 mil dólares e o indiano 1.400 dólares por ano. É uma discrepância muito grande. E em economias desenvolvidas, então é muito mais, as pessoas têm muito mais acesso ao mercado de capitais e a assessoria financeira que acabam ajudando a compor a sua riqueza ou a riqueza das famílias. E aí tem um pequeno gráficozinho onde mostra um percentual do crescimento dessa riqueza nos países. Se a gente olhar ali o Brasil, até que não está tão mal. E a América do Norte em primeiro. Outro problema da questão da geográfica é que, por exemplo, se você é um venezuelano, você é um argentino, e aí você, beleza, te sobrou um dinheiro e você resolveu investir no mercado de ações do seu país. O que aconteceu em 2018, você era um venezuelano e você resolveu investir no mercado de ações da Venezuela. O seu dinheiro desvalorizou 94,89%. E na Argentina desvalorizou 50,2%. Então, é um problema. A geografia também é um problema. Por isso, as pessoas sempre preferem investir em mercados fortes, que é o mercado americano. Mas, você já nasceu num país que a sua renda per capita é muito menor do que o americano. Então, você já ganha muito menos e aí você precisa de dinheiro para investir lá no mercado norte-americano. E as coisas acabam se complicando de qualquer forma. Música